Música Mastery Pászaria Pászaria Gime que ella tía María Gime que ella tía maría División feía su logic já Pászaria Pászaria E girei que a ti queria E girei que a ti queria E eu te as tudo bem a tinta a essa questão E aí tem que sair agora Boa noite, palita caí